A torcida do Atlético Mineiro promete comparecer em bom número diante do Palmeiras em São Paulo nesta terça-feira. Os cinco setores destinados à torcida visitante no Allianz Parque não têm mais ingressos à venda. Segundo o Palmeiras, são dois mil bilhetes para atleticanos. A partida é hoje, às nove e meia da noite. Para este jogo, o Galo não vai contar com o Hever. No fim desta segunda-feira, o clube confirmou que o zagueiro sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Sem dar mais detalhes, o Atlético informou que o capitão fica em tratamento por tempo indeterminado. Por outro lado, o Galo terá a volta justamente de Júnior Alonso, parceiro de Hever na zaga, que se recuperou da pancada no joelho direito quando atuou pela seleção paraguaia na semana passada. Além de Hever, Kuka não contará com Savarino, Natan e Johan. Já o Cruzeiro entra em campo somente na próxima quinta-feira e de maneira protocolar, já que não corre risco de ser rebaixado para a Série C e nem de subir para a primeira divisão. Como preparação para o jogo contra o Náutico no Mineirão, a Raposa iniciou a última semana de treinamentos da temporada, com desfalques importantes e que são dúvidas para o jogo de quinta. Bruno José, com dores no tornozelo, e Vitor Lec, com estiramento no ligamento do tornozelo, não foram a campo. Keké e Henrique também seguem com o departamento médico. Por outro lado, Vanderlei Luxemburgo também ganhará as opções de Wellington Nen e Marcinho para a partida. Ambos cumpriram suspensão diante do Sampaio Correia. O atacante boliviano Marcelo Moreno, de volta da seleção, é a outra alternativa para o ataque.